Quem diria que visse a virar? Reprende tudo que nos fez amar Tentos caminhos temos pra trilhar E só um deles pode encaminhar Oi, 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 oi Comim seu pai? Vixe! Meu padrasto então? Vamos lá! Vai dar merda, vai dar merda Vai dar merda, vai dar merda Vai dar merda, vai, vai dar merda Vai dar merda, vai Se matem CJ, 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 porra É isso aí, mano Nós é brasileiro, porra É CJ, tô brincando CJ e Eldin versus Mineiro e Oldin Quem quer uma batalha muito foda? Grita, segue Geralt com a mão pra cima Oh, 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 oh É só um beijo mais pesado na tribo que encender Isso é batalha Não tem Não tem Não tem É só um beijo mais pesado na tribo que encender Isso é batalha Não tem Isso é batalha Não tem Vai Cê sabe que eu faço frica Essa Juliette é a mosca mais fácil De matar que eu já vi É ser o truta Porque mata mosca é difícil pra caralho Cê sabe disso, eu não me atrapalho Desse jeito o talento não é extraordinário Pouca ideologia, repara no vestuário Isso que acontece nesse jeito GTA Só que aqui os MC com rap no DNA É o GTA com rap do DNA Você até tá estiloso aqui o patatá E o bagulho é diferente, eu vou falar Não tinha roupa mais infantil, meu parceiro, pra tu vir usar Vim usar roupa infantil nessa cena, entendeu? Criança futuro do Brasil, então represento eu Se você tenta atacar, nessa voce se fudeu CSJ não é DJ, o risco hoje é meu Cê falou de DNA, cê toma um pau Desse jeito, mano, cê só é ratinho de varal Vai se fuder, moleque, cê não pega tru Sabe o que eu faço no caminho Acha que vai ganhar dois charopinhos Cê falou que eu tô estiloso, amigo pode pá Inclusive você tá ridículo aqui de militar É desse jeito, aqui é cultura E foda-se 1964, a ditadura Aí parceiro, eu tô bacana Eu tô tipo Che Guevara na revolução cubana Meu favor é diferente É sim o risco Você que se arrisca de batalhar com... Eu me arrisco batalhar com quem aqui vier Minha meta nessa batalha é ser o último a ficar de pé Se a culpa é campeão, então venha quem vier Eu não escolhi a batalha, não sou Chico Xavier Desculpa aí família, palmas pra esse primeiro round Barulho CJ, é o de... O de Mineiro O de Mineiro Recomecem filhos Quem não levantar a mão, tá com cima pedendo Satisfação total Satisfação total Satisfação total Cê fala de Che Guevara Tá tranquilo, é bacana Até citou um papo de revolução cubana Só que amigo, o conteúdo olha no espelho Che Guevara não usava verde Ele usava é vermelho Não é militar ou truta, você tá afoito FBC, já tem o 17 Pra te matar só falta o 38 E cê não pega truta Por isso que eu te bato Cês perde, vocês são fracos E mano, vocês são patos Falta o 38, então vou matar Tipo PK47 na lírica assassinar Se você tentar buscar, nessa vai desapontar Afinal sou 007, tenta peitar Eu te peito e eu sou perverso E eu te mato com o AK40 e verso E o bagulho é diferente Você pode me encarar, só que hoje eu te viro no inverso Amigo, não precisa me virar ao inverso Porque eu que te viro ao avesso fazendo meu verso É isso que acontece Você é muito pato, não é 38 Sei que tem rima de Nintendo 64 Não é 007 e você não cabe Não é 007 que cê é ruim e a gente já sabe Ô truta, e cê não pega Por isso que eu te quebro Você é patife, rimando você em sonega Eu sou ruim, sim, tenho até que concordar Eu sou ruim ao ponto de que não tem como melhorar Cê viu que a situação pode até piorar Depois que cê tá no inferno Aprende ao capeta abraçar Cê não me vira do avesso Do meu talento Cê não tem o quarto dessa missa Cê não sabe o que E o bagulho é diferente Anota no seu caderno É o tio te mandando o quinto dos infernos Vamo lá Terceiro Vamo lá Terceiro 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 Mano o bagulho começa tipo assim tá ligado Vamos olhar pro terceiro Terceiro Ae galera 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 Moxa senhora véi E ae Mano você achou que deu terceiro Eu achei que deu terceiro Então beleza Quem começa nessa porra Gudunha É vai Vai Fala aqui que é o Dudu Se eu arrumar Ele vai É todo mundo que rima beleza Não é eu só É todo mundo que rima Vamo lá Quem que é o terceiro Véu de cabuloso Grita sangue 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 Oi Oi Joga a mão pro outro Só que ama a mãe e ama o pai Se você quer dar mão abaixada Você é um filho demoníaco Vai Rua 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 E eu tô com a canela russa Eu nem passei manante O que que vocês querem ver? Sangue Eu passei limão no braço Não tinha desodorante O que que vocês querem ver? Sangue Yeah 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 Me mandou pro quinto dos inferno Não tô atingido Porque agora tô usando o sexto sentido Porque meu parceiro aqui eu sou ligeiro Junto com o mineiro eu te mato o oitavo passageiro Não é inferno truta Vai se catar Eu vi racionais otário Então aprendi a viver lá E cê não entende truta Por isso que eu te bato Não sobrevive no inferno mano Só vive no quarto Cê viveu no quarto Tenta se matar Jogando baleia azul Tentando se encontrar Tento do inferno Eu consegui me achar Olhei no espelho e vi E é manjar É que eu vim do Rio de Janeiro Meu amigo Se parca a baleia azul Eu chego e meto o tiro E o bagulho é diferente mano Não é sem crise Falei inferno Até no inferno Eu me sinto dentro do freezer Pode te sentir até congelado É desse jeito Só que aqui vai ser melhorado Eu mando a rima E não sou cruel Sobrevivo no inferno Mas agora faço inferno Vira céu Ei, ei Ah, 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 ah Não é baleia azul Seu cuzão Batalhando comigo Cê pulou Logo pra última missão Quer se matar Otário E cê não entende true Cê sabe que eu te quero Perrimando Você tomando O problema não é matar O problema não é morrer Se você não sabe viver Sua morte é em vão Se sua morte é em vão Nunca vai desmerecer Afinal Jesus morreu E voltou três diajão Oh Ei, ei Eu que transformo o céu em inferno E eu sou bacana Não me chame de Hellboy Me chame de Arruquim Hama E o bagulho é diferente É referência Coisa que não é entendida Nem pela ciência Ae familiar Mais palmas aí pra essa batalha Certo Os moleque merecem Porra E ae Escolhe uma dupla Com muito barulho Pra gente ficar aqui Fácil de saber quem ganhou Barulho Barulho Para as rimas O que é? CJ CJ E Eldin E Eldin Mineiro e Eldin Mais uma vez Mais uma vez Eldin 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 Mãos, 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 mãos Mãos pra Eldin e pra CJ Eldin e Mineiro Elde Mineiro Elde Mineiro Elde Mineiro Vamo lá, vamo lá, vamo lá 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 Vamo lá